E aí Caralho Toma, ex-ligacia Ex-ligacia Caralho, o lobo, e o lobo E o lobo lá Caralho De novo ele Ex-ligacia Ex-ligacia O xodó da torcida Na jogada individual Despretenciosa Chutou de fora da área Bola mais à frente Corredor aberto Ex-ligacia Cruzamento Toma 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 Passe mais à frente Deu certo pro João Lucas Tá caindo pelo outro lado Entrou na área o João Lucas Caiu E aí O cara não reclamou O cara não reclamou né De 8 de 8 às 10 da manhã no Conexão Cultura ao vivo na Rádio Cultura FM Caralho E aí Vila Nova Vila Nova Vem descendo Fernandão no toquinho Pra fora Que isso Fernandão 27 minutos do primeiro tempo João Vitor Bolão de novo Lançamento bom Alesson Na saída do Diogo Silva A bola vai entrando A bola vai se vai embora Mal não João Vieira No toque A bola vai entrando Na grande área O toque no meio A confusão Afasta A sobra com o Nicolás O Nicolás O Nicolás Olha o Paissandu No cruzamento A sobra Com o Leandro Vilela No chute Porra, moleque Boa bola pro Juninho Tem abertura O toque pro Nicolás Ajeitou A saída Caralho Que marra, moleque Olha isso Saiu correndo Gol É do Paissandu É do Papão É do Papão Caralho, moleque Nicolás Nicolás Camisa 11 Mas foi 6x0 Então foi cagado Quer dizer Esse gol pode ter sido Ajeitou Bateu Ela desviou Isso tudo em 30 minutos Fala pro Leandro O jogo foi bom Chegou bem o corte A sobra João Vieira Bola pro Ex-Li Garcia Puxou pro lado Conseguiu fazer o corte O cruzamento Vem Denis Júnior Kevin Limpou o lance Puxou Pra perna direita No chute Bateu muito embaixo Levantamento Na grande área O toque de cabeça O desvio Boa tabela Ainda ele No toque Ex-Li se apresentou Vem no cruzamento Pelo alto Doque de cabeça A defesa Do Dane Júnior Pressão do Paissandu Mas o Vila Nova Chegou até O que é isso? E falhou E falhou Olha o toque Diogo Silva Faz a defesa A bola pra ele Limpou o lance Parou Pensou Que boa bola Pro Nicolas Gênio Golaço Do caralho Porra Que golaço Que bolão Aqui do Ex-Li Olha o Nicolas Também Edilson Edilson A jogada Iniciou com ele Ele tocou Pro Juninho Teve paciência Foi inteligente E o Nicolas Na deixadinha De calcanhar Tocou pra ele Edilson Indivíduo Competente Edilson O jogo Silva Aquele Ele mesmo João Lucas Entrou na área Perdeu o ângulo No chute Porque o Vila Nova O Vila Nova chutou Muito mal também Caralho Acabei de falar Que isso Ombro Caralho Ombro Sai do gol Diogo Que que é isso Edilson Vai na linha De fundo Cruzamento Vem pro Nicolas E aí mais um Do Nicolas Meu Deus É o Pai Sandu Foi competente Pra caralho Dominou Dominou o jogo Mas pô Vila Nova Teve chances Só foi muito Incompetente Cabeçaço O papão O papão Nicolás 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 De novo Na jogada Pela direita O Edilson Cruzou O Nicolas Foi lá no alto Cabeceou No contrapé Do goleirão Denis Júnior Fiz o Ronaldo Fiz o Ronaldo Fiz o Ronaldo Tá desprevenida A equipe Do Vila Nova Tocou mais à frente Val Soares Ei Não deu Ih Já deu expor Mano Porra 15 segundos tempo ainda Vai puxar pra canhota No chute E fora Tiogo Silva Spalmer joga Pra escanteio Cadê Vem na sendo Pai Sandu Val Soares Abriu bola Exliga Acia Entrou na área O chute Cruzado Passa Pela meta Do Denis Júnior Tem dois Na marcação dele Soltou mais atrás Netinho Vai daí Netinho Nicos Girou Vai daí O Nicolas No chute Caralho O Nicolas Tava demais Porra Go 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 Ameaçou que ia Não foi E acabou Fondo Puta Essa bola Quicadinha Na frente Do goleiro De boa Ai Um apartamento do lado Ó Ó Caralho É o goleiro tá de azul também, é verdade Meu Deus Gênio Gênio Golaço também, hein Pô, o Pai Sandu fez dois, é o golaço Porra É do Pai Sandu É do papão, é do papão É Dinho Gênio É Dinho É Dinho Na jogada do Pai Sandu que começou com o Vinícius Leite Fala no meio Pô, Mac, 6x0 no jogo da ida é foda, né, mano? Caralho Mais à frente o toque pra Podi Boa deixadinha, sobra pro Vila Impedido Não tá valendo nada Impedimento marcado Ia descontar aí a equipe do Vila Nova E tava Abertura de bola do lado direito, Edilson Falta no Edilson Ih, vai pintar cartão amarelo Tá expulso Pro jogador da equipe do Vila Nova que já tem cartão Tá expulso O Juan Christian Do Anderson Conceição, zagueiro Ah, caralho, toma o VAR Toma as linhas 6x0 pro papão, hein 6x0 Red Bull Bragantino e Sua